Fala galera do canal e aí beleza então na hora de gravar esse vídeo aí o meu microfone ou áudio do computador tava com problema então eu decidi gravar assim mesmo aí depois eu boto a voz aqui e fica beleza só que esse vídeo aí eu fiz um vídeo com uma hora operando nessa estratégia nova na conta real a nossa continha que tá com 700 dólares ponto 62 é 700 dólares 62 centos é aquela continha que a gente veio lá dos 100 dólares então eu decidi gravar esse vídeo aí ficar aqui uma hora operando aí com 35 cento com dólar nessa estratégia que a gente fez só que ela é tão assertiva que no último vídeo a gente fez com aquele analisando o alligator e dessa vez eu nem olhei para o alligator eu fui só para baixo entradas só para baixo ali ó e fazendo a martingale de três de duas vezes tipo de 35 ia para 70 ou para um dólar já três vezes e foi que foi tá indo aí e vamos ver o resultado disso aí né até o final do vídeo só não esquece de deixar o like de ativar o Sininho e deixar o seu comentário que você tá achando dessa estratégia aí beleza só que o vídeo ficou muito longo Ah tá não esquece de se inscrever no canal gente tem um monte de gente aí fica vendo o vídeo e não tá inscrito no canal é sacanagem né se inscreve no canal porra custa nada então esse vídeo ficou tão longo cara de uma hora que eu não vou deixar um vídeo de uma hora é óbvio que não dá para ficar uma hora aqui assistindo só numa live né então a partir dos três minutos aí eu já vou dar uma acelerada no vídeo não tem corte é só acelerado se você quiser você pode aí no próprio YouTube diminuir a velocidade nessa catracazinha que tem no YouTube e ver na velocidade normal mas tem uma hora de vídeo entendeu então eu vou deixar acelerado as operações a partir dos três minutos e lá para o finalzinho ali lá nos oito dez minutos aí a gente volta para ver o resultado que deu então você vai observando aí eu botei bem rapidinho para não ficar aquele vídeo que você cansa de ver entendeu eu dei uma acelerada nas operações mas pode se quiser diminuir a velocidade você vai ver não tem corte algum não tem nada de nada tem que esconder porra nenhuma então é isso aí vamos vamos dar uma aceleradinha fica olhando para minha cara feia ali calado beleza aí lá no finalzinho a gente a gente volta para trocar uma ideia e falar sobre esse resultado aí com essa estratégia sem o aligator né show de bola vamos lá vamos acelerar o vídeo E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí Pronto, voltei E 13 centavos E fizemos aí 32 dólares Que é um bom dinheiro E aí E aí